Deixa eu contar uma novidade para vocês. A gente, a pedidos, criamos um mini simulado de questões da Guarda de São Lourenço da Mata. Vou disponibilizar aqui para vocês. Vocês se preenchem, vão responder as questões e depois a gente vai liberar o ranking. Muito importante vocês analisarem o ranking para ver o nível que vocês têm, que vocês estão, beleza? Guarda de São Lourenço da Mata. Valeu!